Fala rapaziada, beleza? Bom, vem aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra falar sobre a nova atualização Novos possíveis ovos aí do Pokémon GO, né? Bom, saiu aí, tá rondando aí na internet, né? Tá rondando na internet Que agora os ovos, tipo, vão ter os ovos de 25km Aí você me pergunta, nossa Wolf, eu não faço nem o de 10 Eu vou fazer o de 25 Bom, é essa a intenção, tá ligado? Porque mano, 25km é bastante coisa pra ser andado a pé de skate ou de bike, né? E bom, saem algumas gameplays falando que é possível que o ovo saia Por exemplo, Mewtwo, saia Moltres, saia, sei lá, Articuno Zatos, Mil Bom, é possível que saia só as aves lendárias Que é os aves, o Articuno e o Moltres Bom, vai ser uma coisa muito rara, né velho? Porque mano, imagina 25km é bastante coisa, tá ligado? Você tem que ter uma recompensa boa Mas mano, imagina a raiva da pessoa quando, tipo For abrir o ovo de 25km, esperando um lendário e vai lá e aparece lá Um Inge Aparece, sei lá, um... Sei lá, alguma coisa estranha, sabe? Tipo, que é uma bosta, sabe? Então velho, mas mano, eu acho legal isso Eu acho legal, mas tem que ser bem raro, sabe? Tem que ser bem raro, não tem que ser Ai, bateu o cotovelo Não tem que ser, tipo, todos os ovos Vai aparecer um Pokémon lendário Não, porque senão vai ficar até chato de jogar, tá ligado? Vai ficar até chato Porque mano, todo mundo vai ter um monte de Moltres Um monte de Zapos Um monte de Articuno E vai ficar chato, tá ligado? Mas eu acho que seria legal, mano Seria legal ter o... Ter os Pokémon lendários Tô vendo aqui, tipo, alguns vídeos aqui, ó Que tem até Mewtwo, mano Nos ovos de 25km Então, velho Vai ser um bagulho bem bacana, na minha opinião Na minha opinião vai ser um bagulho bem bacana E vai revolucionar o jogo, né? Porque, meu Esses lendários não foram adicionados ainda Mas pode ser que nos ovos de 25km Nas próximas atualizações Tenham, velho Então, mano Vamos esperar Vamos ficar no aguardo Mano, se vier vai ser muito louco Vai ter, né, mano Nego querendo fazer ovo de 25km Do dia, tá ligado? O cara vai dar 25km de bike Pra pegar um lendário E não vai vir Isso vai causar uma revolta Tenho certeza absoluta Então é isso aí, galera Bom, deixem nos comentários O que vocês acham desse negócio dos ovos de 25km Acho que pode ser verdade Pode ser mentira Pode ser o quê? Que eu quero saber de vocês, né, morô? Então, meu Deixa nos comentários E é isso aí, galerinha Então, eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se não gostou, já sabe Deixa aquele likezão maroto aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal Quem mais tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat, né, morô? Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tchau Um abraço E tchau E tchau